aí achei mais um total certo então estou aqui também ajuda é o caminho da fé caminho religioso da estrada real a situação de arrancar 12 km mais dá mais né 31 28.8 saí de lá 31 agora estou seguindo reto, daqui a pouco a gente volta olha que proesta bonita, mais na frente de eucalipto aqui indo para lá a gente tem um toquinho também aqui, esse quadradinho, eu nem mostrei vocês, vamos lá esranca o nome, vou botar aqui lá esranca o nome, mas dá para se seguir que vocês já sabem que é o toquinho não perdeu muito tempo não, tá bom, eu quero passar em São Tomé das Letras, lá não faz parte da estrada real não, mas quero fazer uma visita lá muito top, lindo né, parece que ficou para trás, que trecho lindo não sei se arrebenta todo no asfalto, mas quando vem no trecho que lindo Totó, fica aí Totó eu fico onde você está fi é quer saber meu canal não, me perguntaram onde você está aí? qual é a camisada real? aí ela tinha aí ela fala real au, au au ai se fala é para lá ai vai uuuu quer não uuuuh cara não é para onde? é para lá au, au, au é ehh eu viajo né gente viaja mesmo mas eu sou treinado só treinar ele é inteligente só falta falar dos animais opa tá caindo aqui minha bolsa quase caindo é lindo aqui né tô saindo de carrancas é que tem muita coisa bonita para visitar aí mas agora posso fazer turismo é pau na matoque no polo da perereca é perigoso esse pau aí ó que parada na velocidade de cotô não é passar um não passa uma peite algum caminhão que caiu 40 por hora melhorou um pouco a boca não tem tá cheio de lama mas tá cheio de costela melhorou um pouquinho aí outra aí na sombrinha um litro de água caiu que tristeza quando era pequeno tinha 12 14 anos passava tanto filme de cachorro era tão legal tinha um cachorro policial para salvar os outros tinha os tinha a lesse que é igual aquela ali o nome da cachorra vou procurar esse filme aí para mim assistir gostar minhas filhas muito massa o caminho que eu vi na estrada real não a estrada real é essa o marco ali até que vim e achei um parrudão onde que estava lá a gente pergunta os outros a estrada real ali a estrada real é ali eu pensei que tinha um caminho de asfalto e um de chão são duas estradas de chão eu vim de lá então interessante né montei ali para ver também perdi muita coisa não né mas é chato né agora estou na estrada real ela é vim de cá a estrada real é paralelo com aquela ali né poxa mas tá bom agora vamos manobrar aqui agora cabeçudo cabeçudo ela tá meio ruim mas é lindo ó se o feijão vai para trás vai aqui não sigressão da morte empurrar mas é lindo também aqui ó viu a estrada real vem dali ó e vem de lá vai passar direto não e tem vez que os caminhos aí 44 km 28 de lá 29 e 32 20 e poucos km né bom que eu estou errando vocês acertam depois a estrada real ali ó ali ó tá ali não é danado ou eu tenho que entrar aqui não entrar vai sair fora não vamos lá ver vai 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 que eu tenho que entrar ali pensou eu tenho que descer a prova dos nove agora a pedrinha aqui vamos lá na íntegra na íntegra se eu pudesse fazer ao vivo com vocês era bom hein tá certo vem de lá o carro arranca trai tuba é passou para trai tuba é é mais 15 km é é é é é é é é é que esse nome Drum 23 tuba vou quer passar entre aí tuba é sacanote é a e여 e ele desconfiei sai não vi o marco e hoje mais à tristeza como três thé real a vinte e poucos km e agora está realizados começas 34 44 quilômetros aqui saindo da pousada onde eu fiquei, tá puxinho, acho que aí tá puxinho, deu 28.8 lá na onde eu carimbei, o recado não gosta mais bonito que o outro, o capim dourado, as pedras ele morre de medo, eu acho que tinha que subir pra ver o outro danado aí, agora apareceu né, os parrudão, tô com saudade de vocês, trem doido, seus trem doido, tô com saudade de você rapaz, não sentindo sua falta, que bom vê-los novamente, os parrudão, é, seus filhotinhos lá, fez eu errar um pouco o caminho, mas tá bom, vou até vocês conhecerem o caminho, bom que vocês estão conhecendo o caminho certo né, vou te ajudar, quem vê esse vídeo aqui vai ajudar bastante, para aqui, se não, já gravei bastante, daqui a pouco a gente volta, aí, daqui eu vi o vídeo lá do destinado pelo mundo, passando aqui, que lindo esse espinho, é quase 20 quilômetros, chega aqui ó, 28.8, sai de lá, quase 7.9, uns 19 km mesmo, mais ou menos, você chega aqui, aquela estrada errada que eu passei né, apesar da estrada errada, vamo lá, vamo lá, ele tá torto aqui ó, mas é top, 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 mas se fica um sentimento meio ruim, quando passa no lugar certo, você quer fazer o certo, ele não consegue, eu falando não, é por aqui, desculpa para vocês aí, não entrei ali, agora vocês sabem o caminho, quem vem de lá, parece que quem vem é mais fácil, para poder fazer a estrada, é mas quem marca, tá lá fora, ai, quase que eu caí, fio com a mão só, é ruim, tá lá do outro lado, quem for vai passar direto, não vai ver quem vem de lá ó, presta atenção tá gente, vocês viram o contrário, 20 quilômetros antes de chegar em carranca, 20 não né, eu marquei ali, nem lembro mais, já presta atenção já, que tem o cruzamento, se não vocês vão passar direto, e vai sair lá onde eu saí, prestando errado, essa estrada é toda bonita, o galho ali, parecendo um, um calango, interessante, um jacaré, quer dizer, se eu morasse perto, eu ia pegar e vernizar ele, e fica igual um, um quintal, botar assim de feiti, e vai estar sobredinho aqui da, meio tenso, reduzindo as marchas, essas pedrinhas, essas pedrinhas aqui ó, dá para andar mas, é horrível dar em pedra, ah tá de boa, parecia ser ruim, tá de boa, quando você estiver subindo, dependendo da cor, nunca vai para lá tá, que de repente eu vi um carro lá, diz, anda correndo aqui a galera, anda devagar não, acho que é só eu que anda devagar aqui, só eu, e anda, anda devagar não, o dia que eles andam nas fotos, eles andam aqui,